Dizem que ninguém é perfeito, mas eu não aceito muito bem esse conceito. Vejam comigo, por exemplo, os meus amigos. O João tem um cabeção, o José tem um baita chulé, o Paulão tem um narigão, a Marcinha tem perna tortinha, o Adriano tem orelha de abano, o Marcelo tem cabelo de cogumelo e a Renata tem cabeça chata. Eles são meus amigos do peito e eu gosto tanto deles, me divirto tanto com eles que nem reparam nos seus defeitos. Para mim, eles são perfeitos.